O Programar tem uma coisa legal, porque você não consegue enganar o computador, então ele faz você mandar, a gente é desesperador, mas você aprende quando você programa e dá aquela sensação de divindade, quando você programa um negócio e o negócio roda, você se sente assim. Ainda mais nós que somos homens, que nunca pôremos filhos no mundo, porque as mulheres têm essa sensação de divindade também, porque os filhos elas se sentem... Então você pelo menos tem que ter o consolo de fazer um programinha rodar, já é alguma coisa. Poxa, acho que são os inferiores, vão pelo menos conseguir fazer uma coisinha melhor. Na álgebra linear, então, a álgebra linear lida com o RN, o RN, cara, só existe no computador. Não, pois é, o GeoGebra, então no GeoGebra a gente está só fazendo umas brincadeiras, não é assim para valer. algumas coisas, mas enfim, não sei se ficou claro para todo mundo o negócio das coordenadas maricentas. E na segunda parte, ali o objetivo desse programa era o quê? Você bota um triângulo aqui, escolhe um outro triângulo aqui e agora a questão é investigar se você faz a transformação que vai levar. Essa transformação não é linear, mas, de certa forma, ela funciona se as coordenadas maricentas são as seguintes. Você tem em R3, você tem o conjunto dos t tais que t1 mais t2 mais t3 igual a 1. Então, ele é um plano em R3 e, de certa forma, as coordenadas maricentas, elas pegam o A1, leva no... esses caras aqui, o E1 está aqui em algum lugar, porque E1 é 1, 0, 0. Ele está aqui. Então, leva o A1 no E1, o A2 no E2 e o A3 no E3. Claro que isso vai levar... isso não é propriamente uma transformação linear, porque o E1, E2 e E3 são linearmente independentes em R3. E o A1, A2 e E3 estão num espaço de dimensão 2, então você não pode... Mas você pode, por exemplo, você pode fazer o contrário. Quer dizer, você fazer uma transformação de R3 em R2, que vai, de alguma maneira, levar o E1 no A1, o E2 no A2 e o E3 no A3. Você também tem a mesma coisa aqui do B1, B2, B3. Essa transformação de R3 em R, ela pega esse plano e ele vai objetivamente em R2, esse plano aqui. Entendeu? É assim, você tem o R3 e o R2. Você vai jogar o R3 dentro do R2. O que você vai fazer? Você vai meio que achatar e jogar lá. E aí você tem as fatias, os planos todos que vão cada um aqui assim. Então, esse plano vai aqui. Da mesma forma, você pode fazer... Agora, aqui você tem as coordenadas baricêntricas, vão dizer... Então, aqui é como se o A1 fosse o 1, 0, 0, o E3 fosse esse daqui, o outro esse daqui. E aí esses caras daqui correspondem. O B1 vai vir parar em algum lugar aqui, o B2 em algum lugar aqui e o B3 em algum lugar aqui. Então, aí tem uma transformação linear que leva o E1 nesse ponto, o E2 nesse ponto, o E3 nesse ponto. E essa transformação, no fundo, é o que a gente está fazendo com as coordenadas baricêntricas. Certo? Você vai pegar aqui o... Porque, no fundo, você está pegando assim, né? Você pega o A1, U, V, aí você diz, bom, eu vou levar o A1 no B1, aqui o U vai vir aqui e o V vai vir no V1. Aí você faz as contas e escreve as coordenadas baricêntricas do B1, B2, B3. Então, você tem esses caras aqui. Aí você tem uma matriz que leva, vamos dizer, que tem essas coordenadas baricêntricas nas colunas e é ela que, de certa forma, você vai iterar aqui. Então, não vou me prolongar nisso, mas, de certa forma, as coordenadas baricêntricas fazem você passar por aqui. Tem uma outra maneira que é, em vez de usar esse plano, você colocar, fazer os caras... Eu ensinei também, não. Você pega o cara A1, A2, você leva no A1, A2, 1. Então, você bota mais uma coordenada. Porque, quando você bota mais uma coordenada, você pode incluir as translações nas matrizes. Porque translação não é transformação linear. A informação não leva o zero em zero. Menos que seja trivial. Mas, quando você pega o plano... Vamos dizer, o 000 está aqui, o 001 está aqui. Aí, o 001 pode andar. Então, você traz os caras para cá, desloca aqui e projeta de volta. Enfim, mas, aqui, a ideia era dizer, bom, eu posso fazer uma transformação assim, que é o que acontece nas cadeias de Markov, e entender o que vai acontecer quando eu entendo essa transformação. Tem uma coisa óbvia, que é o seguinte, a área... Aqui é como se fosse linear em termos de área. Você tem esse cara, esse cara aqui tem área menor que esse. Então, o próximo vai ter... Vamos dizer, aqui tem uma razão entre essa área e essa área, que é um Q menor que 1. A próxima área vai ter a mesma razão em relação a essa daqui. Então, vai A, Q vezes A, Q2 vezes A, Q3 vezes A... Só que, por exemplo, a área pode encolher assim, né? Como pode ser esquisito. Você pode pegar esses dois vetores e transformar em uma coisa mais comprida, mas que vai fechando. Essa área daqui já é menor do que essa. E aí, é uma conjectura razoável, que esse negócio... A área vai tender a zero, mas talvez isso tenda a uma reta. Entendeu? Então, tem coisas, tem perguntas interessantes a fazer aqui. Claro que, no caso dos processos estocásticos, você tem o triângulo ligando esses caras e ele é levado dentro dele mesmo. Então, você não pode esticar demais. Oi. Como é que chega? É... Como assim, meio que inocentemente... Eu vou pensar isso. Eu vou fazer uma transformação que vai pensar assim, ó. Eu tenho esse plano. Se eu botar a origem aqui, esses dois caras me geram o plano. Então, eu vou ter todo o ponto do plano, vai ser A1 mais T2U mais T3V. Pensando que o A2 está aqui, o A3 está aqui. Então, eu estou pensando esse daqui como o 2 aqui, porque eu estou guardando o 1 pro A1. Então, eu posso pensar isso assim. Todo ponto vai ser assim. Então, mas isso daqui, se eu pensar em termos das coordenadas de A1, A2, A3, eu posso dizer que isso é A1 mais T2 vezes A2 menos A1 mais T3 vezes A3 menos A1. Eu tenho certeza que eu falei isso na aula passada. Eu imaginaria que para resolver essa questão vocês iam ver o vídeo da aula passada. Eu posso escrever assim, tá? Esse daqui é o U, esse daqui é o V. Então, todo o ponto do plano eu posso, nesse sistema de coordenadas que é a origem, que está no A1, mas eu estou explicitando ela aqui, eu posso escrever assim. E isso vai me dizer, isso vai me dar... Aqui, ó, eu tenho T2 vezes A2 mais T3 vezes A3. E aqui eu tenho 1 menos T2 menos T3 A1. Se eu chamar isso de T1, significa que eu estou escrevendo qualquer ponto do plano como T1A1 mais T2A2 mais T3A3 com T1 mais T2 mais T3 igual a 1. Então, o que eu pensei assim, o que vai acontecer agora se eu mandar o A1? Então, isso vamos ver, isso pode ser escrito assim, né? Tem uma matriz que vai levar, vamos dizer, vai me dar... Eu vou escrever em termos de matriz. T1A1 mais T2 A2 mais T3 A3. Em termos matriciais seria assim, né? Pega as coordenadas do A1, seriam A1, 1, A2, 1. A do A2, A1, 2, A2, 2. A do A3, A1, 3, A2, 3. Multiplica por T1, T2, T3. E está dando para cada T1, T2, T3, está me dando um ponto do plano. Claro que aqui não está escrito que a soma é 1. Eu sei que se a soma for 1, eu vou ter uma única representação. Então, a ideia seria dizer, não, então o B1 tem uma certa... Vamos dizer, o B1 tem suas coordenadas em termos de T1, T2, T3, o B2 também e o B3 também. Aí meio que eu digo, é como se eu dissesse, então, ó, se eu pensar aqui assim, em termos de T1, T2, T3, o A1, as coordenadas dele são 1, 0, 0. Aí eu boto 1 aqui, 0 aqui, 0 aqui. O T2 é 0, 1, 0. O T3 é 0, 0, 1. Então, lá no R3, lá no R3, eu tenho aqui esse... Na verdade, o plano continua, ele corta aqui nesse triângulo. Está aqui o E1, está aqui o E2, está aqui o E3. Então, o A1 corresponde a esse, o A2 corresponde a esse, o A3 corresponde a esse. Quando eu mandar no B1, B2 e B3, eles vão ter outras coordenadas. Então, nesse, nesse planão aqui, eu vou ter o B1 em algum lugar aqui, o B2 aqui, o B3 em algum lugar aqui. Então, na verdade, a minha transformação, o que eu quero que ela faça é isso, né? Ela vai levar isso aqui em T1, B1, B2, B2. Então, ela vai levar o 1, o 1, 0, 0, que é o A1 do B1, o 0, 1, 0 e o B2. Então, se eu calcular as coordenadas baricêntricas do B1, B2, B3, eu vou ter a matriz dessa transformação de R3 em R3, que vai levar o E1 aqui, o E2 aqui, o E3 aqui. Vai transformar esse ângulo nesse aqui. Eu nem preciso, vamos dizer, para calcular as coordenadas baricêntricas, nem preciso isso, eu preciso só pensar assim. A ideia aqui é que eu vou transformar esse, o plano com esse sistema de coordenadas, no plano só que com esse sistema de coordenadas. E aqui, vamos dizer, é que esses vetores são diferentes desses. É meio como se eu fizesse, penso assim, eu faço uma transformação do plano no plano, que eu não chamo de... Vamos dizer, se eu pensar só nos vetores, ela é linear. É porque, repara, quando eu penso no mistério da Santíssima Trindade, eu tenho uma equivalência entre vetores e pares ordenados. Essa eu tenho, desde que eu fixo uma base. Então, eu fixo uma base, eu tenho essa equivalência. Mas, para ter a equivalência entre pontos e vetores, eu tenho que fixar uma origem. Então, na verdade, ela precisa de origem, base. Então, quando eu faço uma transformação do plano no plano, que é como se fosse linear, ela pode levar esse vetor nesse, esse vetor nesse, sem que leve esse nesse, porque eu não fixei a origem. Se eu fixar a origem, então, eu estou dizendo, não, eu quero uma transformação que vai levar esse vetor nesse, esse vetor nesse, e vai levar esse ponto nesse ponto. Então, na verdade, eu estou trabalhando com duas origens. É como se fossem dois planos diferentes. Quer dizer, aqui tem um plano, aqui tem outro plano. Só que eu trago esse plano e volto para cá, para eu poder iterar. Eu estou meio que subvertendo a álgebra linear. A álgebra linear leva zero e zero. Mas é isso, a álgebra linear leva zero e zero. Eu poderia também dizer, olha, eu vou fazer uma translação envolvida aqui, uma transformação linear e uma translação. Eu poderia dizer, não, eu vou levar esse vetor nesse, esse vetor nesse, mas depois eu vou fazer uma translação aqui. Assim, não tinha muito, de certa forma, né? Para iterar, o que eu vejo é assim, é que, para eu iterar essa transformação, eu tenho a transformação, quando eu tenho a transformação linear de R2 e R2, se eu quero aplicar ela de novo, ela tem uma matriz, aí eu multiplico pela matriz, multiplico de novo. Mas ela, como transformação de R2 em R2, ela não é dada por uma matriz. Então, eu não posso pegar a matriz e aplicar de novo. Só que ela tem essa matriz, que vai nascer aqui, né? Porque se eu botar aqui as coordenadas baricêntricas de B1, B2, B3, eu vou ter uma matriz 3x3. Então, essa matriz vai pegar um ponto escrito em coordenadas baricêntricas e vai transformar nele escrito em coordenadas baricêntricas. Então, eu vou estar fazendo a transformação lá, lá no plano em R3, aí eu pego o meu triângulo, ele anda, e eu estou iterando, e quando eu desenho ele, eu trago ali, como se eu dissesse assim, né? Então, está aqui o plano lá em cima, está aqui o plano aqui embaixo. Aí eu pego o cara aqui, jogo para cá, transformo aqui e depois trago de volta. Só que essa transformação daqui para cá, ela leva o R2 num plano lá em R3. Vou deixar. Uma parte do nosso curso é colocar minhocas. Acho que vocês já têm idade suficiente para ter passado alguns anos sem entender alguma coisa, até que um dia... Pô! Geralmente, assim, aquela coisa que você não entendeu na sexta série, aí você diz, poxa, agora eu não entendi. Então, tem um pouco isso. Às vezes eu jogo alguma coisa assim para vocês. Se existe, espera aí, não entendi muito. Vai ficar um dez anos, talvez, cinco anos, dois anos, um ano na sua cabeça, trabalhando. Mas, bom, é isso. Depois, na outra... Há uma questão que me preocupou, que foi o negócio do Bezê. Miguel não fez a questão do Bezê. Como assim? Mota a questão para ele. Não sei se... Porque a questão era se você ler um círculo e mostrar que nenhum arco dele pode ser dado por uma curva de Bezê. A curva de Bezê é dada por um polinômio. Se você der os pontos A0, A1, A N, ela tem uma fórmula, né? C de T igual... Ah, e você pega... O cara que sai... Sai daqui. No tempo T está aqui. Tem entre 0 e 1. O outro está aqui no tempo T. Só que quando esse cara sai daqui, tem um cara andando aqui nessa reta, que no tempo T vai estar aqui. E aí, tem um cara que no tempo T vai estar aqui. E aí, esse cara daqui, ligado a esse, vai ter um cara que vai estar aqui no tempo T. E nesses dois aqui, tem um cara que está aqui no tempo T. E esse cara é o C de T. Com aqui A0, A1, A2, A3. E você faz a conta, mas eu botei lá para você, você faz a conta. E esse cara daqui é um somatório de K igual a 0 até N, de combinação de NK a K. Acho que é T elevado a K. 1 menos T elevado a N menos K a K. Acho que é esse aqui. Significa que se você botar a coordenada a coordenada, em cada coordenada você vai ter um polinômio. Isso é um polinômio de grau N. Então, quer dizer, de grau, no máximo N. Pode eventualmente acontecer uma catástrofe que todos os termos de grau N se cancelam, alguma coisa assim. Mas é um polinômio. Então, você vai ter que C de T é um certo polinômio P1 de T na primeira coordenada e P2 de T na segunda coordenada. Vou chamar isso aqui de... Bom, isso aqui é a coordenada X de T, coordenada Y de T. Só que está aqui no círculo. Então, tem aqui um centro AB. Aqui eu ponto XY. Então, X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado. Então, isso aqui é um polinômio. X2 mais Y2 menos 2AX menos 2BY menos R2 igual a zero. Então, se você substituir P1 de T aqui e P2 de T, P1 de T ao quadrado mais P2 de T ao quadrado menos 2A P1 de T menos 2B P2 de T menos R2 é igual a zero. Repara que isso aqui tem um termo de maior grau. E isso aqui tem um termo de maior grau. A menos que você esteja fazendo uma curva de BZ totalmente degenerada, isso aqui é um... Se ela não degenerar em um ponto, isso aqui tem um grau... Um dos dois, pelo menos, tem um grau maior que zero. Quando você faz isso aqui, o termo de maior grau entre esses dois vai ser o termo de maior grau desse negócio. Porque vai... Se essa aqui é uma coisa de grau 5, aqui vai ser de grau 10. Se esse aqui for de grau 4, aqui vai ser de grau 8. Esse é grau 5, grau 4, grau maior que zero. Aqui. Não tem como cancelar. Isso. Então você tem um polinômio aqui que não é constante. Só que ele tem que se anular para todo o tempo. Polinômio em T, está vendo? Quando você substitui a fórmula, ele é um polinômio em T. Como é que um polinômio de grau, alguma coisa, vai se anular em todos os pontos de um arco de círculo que são infinitos? Não tem como. Simples assim, uma coisa de álgebra. Que é... Todo polinômio de grau n tem no máximo n raízes. Tem, aliás, vocês talvez não façam em um curso de álgebra e tal, talvez alguma hora pare para fazer isso. Polinômios tem uma coisa simplesinha que é o chamado algoritmo da divisão. Você pode medir um polinômio por outro. Talvez vocês tenham aprendido isso. É uma coisa simples. E disso decorre quase tudo que a gente demonstra assim, trivialmente, em polinômios. Por exemplo, essa coisa do número de raízes. Mas aqui é isso. É uma coisa totalmente algébrica. Um polinômio de grau n qualquer tem no máximo n raízes. Então, se uma curva de Bz fizesse um círculo, você ia ter um polinômio com infinitas raízes. É isso. Está legal? Entendeu a ideia? Tinha uns olhares de espanto. que eu estou aqui assim. Sim, isso é um outro resultado. Os polinômios de Bz vão aproximar qualquer curva contínua. É pelo seguinte, porque é o resultado do Teorema de Aproximação de Vastas. Tem uma coisa que eu não fiz é que os polinômios de Bz na verdade tem a ver com os polinômios de Bernstein. Que são polinômios que você gera, que são basicamente dados por essa fórmula aqui. Então, em cada coordenada você tem um polinômio de Bernstein e os polinômios de Bernstein formam uma base para o espaço dos polinômios. Significa que todo polinômio pode ser escrito como uma combinação linear de polinômio de Bernstein. Então, você... Não é tão evidente o que eu estou dizendo, mas... basicamente, vamos dizer, o fato de que toda função contínua pode ser aproximada por polinômios. Uma coisa assim. Ou, assim, de alguma maneira, também você pode meio que dizer, quando você tem organizando seus pontos direitinho, você vai aproximar qualquer linha quebrada. Não é tão evidente assim, mas dá para acreditar. E as linhas quebradas aproximam qualquer função. é uma coisa. Aproximar é uma coisa. Obter exatamente é outra coisa. Por exemplo, nem toda função... As funções contínuas em geral não são dadas por séries de Taylor. não podem ser escritas como uma soma infinita de polinômios, mas como um polinômio, vamos dizer, um polinômio infinito. Mas podem ser aproximadas por polinômio. O problema o quê? O problema o quê? O problema não tem solução, o problema dele. Porque ele quer ele quer sair de um ponto aqui e chegar aqui pelo menor caminho, mas ele queria sem passar por aqui. Mas você tem uma solução que é assim que é a melhor solução. E acontece que essa solução você pode, obviamente, aproximar por soluções que não possam querer. Não é que resolve, mas é a mesma linha de raciocínio. Você tem uma solução que não está no conjunto que ele está considerando, que são as coisas que saem daqui e chegam aqui sem... É bom. De qualquer maneira, mesmo que inclua ser um, quer dizer, você aqui, você consegue ser um, porque você tem a tangente. Quando você faz a tangente, você tem uma concordância, quer dizer, você tem a derivada do lado de cá concordando do lado de cá. Tem que ser um. Mas mesmo que não tivesse, claramente, aqui você está livre por pegar a coisa e ser um. Aqui eu acho que o que é relevante é que você não quer passar, não quer vir andando aqui por cima da ilícita, quer sair. Então, na verdade, é um problema mais geral. Você pode botar uma curva qualquer aqui, outra aqui, pegar um ponto aqui, outro ponto aqui, e dizer, eu quero vir daqui para cá pelo menor caminho, mas eu não quero andar por aqui. Tudo bem, mas você tem um menor caminho que sai aqui nesse trecho, que não é convexo, e depois faz assim. E, claramente, ele pode ser aproximado por coisas que não andam aqui em cima. de qualquer maneira aqui eu botei o problema para o chefe. A questão era interessante, não é? E é... É engraçado, porque às vezes para resolver uma questão interessante, vocês sabem, tem problemas célebres de construção com régua e compasso e tal, que se resolvem com álgebra linear. Por exemplo, o fato de que você não pode duplicar o cubo com régua e compasso é um pouco... Hã? Hã? Vai ter que ficar bem em casa aí, No círculo mundial. É. Já a hipérbole, você tem um X2 menos Y2, talvez... Vamos ver, tem que aperfeiçoar o raciocínio. Bom, mas vamos seguir adiante. Então, eu vou contar a história do produto escalar e do produto vetorial, uma das histórias. Então, vamos dizer, tem os números complexos. então, recapitulando, é o olha, acho que 1770 e alguma coisa, dois, sete, não sei, alguma coisa assim, 1770 e alguma coisa, eu vou botar assim, um tracinho aqui, ele diz, ah, o número complexo é um cara da forma A mais BI, onde I ao quadrado é menos um, e daí mais 25 anos, 20 e poucos anos, aí vem Vessel, Gauss, acho que tem o Argon também, Argon, e o Hamilton também, eu acho que ele não sabia, talvez ele não soubesse, não sei exatamente, mas esses caras dizem, ah, então, basicamente, C é igual a R2. Você passa a desenhar, diz, ó, está aqui os números reais, aqui está o 1, aqui está o I, e agora o número X, X mais Y, I, está representado assim. E o Hamilton, ele até se esmerou nesse negócio, porque ele disse, não, então eu posso pensar um número, número complexo é um par ordenado X, Y de números reais, envolveu a álgebra disso e tal, e ele ficou, obcecado pelas, traduzi por trincas, acho que ele chamava de triplets, acho que é. Ele queria dizer, não, já que os reais são os pontos da reta, os complexos são os pontos do plano, claro, tem que ter números que representam os pontos do espaço. Como vocês podem ver no vídeo, tem um vídeo do Hamilton, na playlist, eu indiquei, inclusive, da página do curso, ele tinha essa obsessão, às vezes, os filhos perguntavam a ele de manhã se ele já conseguia multiplicar, o problema dele era como é que ele ia fazer a multiplicação desses caras, porque a soma era a soma vetorial. Eu acho que ele devia estar na cabeça já com uma coisa assim, x mais y mais jk, devia introduzir um novo número, j, e, de alguma maneira, eu acho que, bom, o i ao quadrado é menos um, aliás, j, z, e acho que ele, não sei, a gente tem que fazer as contas para ver quais são as dificuldades, mas vamos ver, se você pensa assim, j igual a menos um, j ao quadrado igual a menos um, talvez, mas o problema é quando ele ia multiplicar o i por j, então, a questão é sempre como é que multiplica esses caras, não é? E, um belo dia, ele estava caminhando lá, perto de Dublin, vou ficar, não sei, lado a lado com a sua senhora, o vídeo aparece, quando passando perto de uma ponte, até tem a ponte lá no meu laboratório, que foi feita de maquete, passando perto de uma ponte, e ele, teve a ideia, e disse, opa, não, em vez de ficar nisso aqui, eu vou fazer caras da forma, ele usava W, mas eu vou usar T, T mais XI, mais YJ, mais EK, e foi uma coisa assim, tão fantástica, que ele imediatamente teve a ideia, e tudo veio na cabeça dele, e ele disse, bom, o que vai valer aqui, que I ao quadrado, J ao quadrado, K ao quadrado, vão valer menos um, e isso também vai ser IJK. E, claro, ele estava pressupondo que vale a associatividade da multiplicação, vale a distributividade, mas ele teve que abrir mão da comutatividade. Por exemplo, aqui, se você multiplicar isso aqui por I, I vezes IJK vai ser menos I, certo isso? Certo. só que isso daqui vai ser, se vale a associatividade, isso é I vezes I, vezes JK, igual a menos I. Então, isso aqui é menos um, menos JK, igual a menos I. Então, JK é igual a I. e da mesma maneira você vai, sei lá, você vai ter, na verdade, que I vezes J vai ser igual a K, J vezes K igual a I, e K vezes I igual a J. E quando você faz isso, por exemplo, J vezes K é igual a I, aí você multiplica por J dos dois lados, você vai ter J vezes JK igual a J vezes I, J vezes J é menos um, então menos K é igual a J vezes I. Então, I vezes J é K, mas J vezes I é menos K. Então, ele, mas é, é, é legal que ele, pá, estava lá, teve a ideia, assim imediatamente tinha a ponte lá, devia ser de madeira, ele foi, tirou a faca, sei lá, o canivete, gravou num pilar da ponte essa fórmula. Não está mais lá, parece que a ponte já... E, imediatamente, ele seguiu seu caminho até Dublin, foi lá na Academia de Ciências, ele já era um cara de enorme prestígio, anunciou que no mês seguinte ele ia dar uma palestra sobre os quaternions. Lá ele se concedeu um mês para fazer palestra, talvez por uma questão de agenda, mas na mesma noite, na noite seguinte, ele escreve uma carta para um amigo com quem ele se correspondia, já fazendo algumas coisas interessantes, entre elas, agora eu vou esmiuçar, vamos dizer, a parte das contas, não está aqui, mas primeiro, então, quer dizer, o Hamilton, então, ele passa a ter números que são de R4, quer dizer, são T, X, Y, Z, que na verdade vai ser representado assim, T, mais X, I, mais Y, J, mais Z, K, eu estou botando T aqui porque aqui já tem um espaço-tempo, óbvio aqui, nesse R4, não é? Tem três coordenadas aqui para o espaço, e isso daqui, o Hamilton chamava de parte imaginária, essa parte real é parte imaginária, hoje isso é entendido assim, é a parte escalar, e esse aqui é a parte vetorial. Então, aqui já é um dos mistérios, um dos maiores mistérios da física, é porque que os físicos chamam, representam um vetor por XI mais YJ mais ZK, por isso. Veio, o Hamilton era um físico de uma enorme influência, teve um outro físico importante que é o Gibbs, que gostou muito disso, então fez uma divulgação muito grande dos vetores, e o Hamilton também ele resolveu multiplicar, imagina que você tem assim, pega um vetor, então isso aqui é um vetor, pensa assim, essa aqui é a parte vetorial do quaternion, vamos pensar, chamar um vetor puro, seria um quaternion U dessa forma, X1 vezes Y mais Y1 vezes J mais Z1 vezes K, e um outro V igual a X2I mais Y2J mais Z2K. E agora vamos multiplicar U por V, como quaternion, U por V. Então você vai multiplicar esses caras, isso tem uma parte escalar que vem do I vezes I, J vezes J, K vezes K. Então aqui, é claro que você vai ter X1, X2 mais Y1, Y2 mais Z1, Z2 com sinal menos na frente, que é esse, 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 esse. Depois você vai ter alguma coisa, vou dar um espaço um pouquinho maior aqui, que vai vir o seguinte, pelas nossas fórmulas, deixa eu lembrar aqui, I vezes J é igual a K, J vezes I, não, J vezes K igual a I, e K vezes I igual a J, quer dizer, circular, I, J, K. Então, I vezes J é igual a K, J vezes K é igual a I, K vezes I é igual a J. Então, de onde vem I? Quando eu multiplicar J por K, então J por K é Y1, Z2, K por J também, né, menos Y2, Z1, I. Esse aqui, Y2, Z1, é vezes K vezes J, que é menos J vezes K. está tranquilo? Depois, a gente vai ter aqui, com J, quem produz J é K vezes I. Então, X2, Z1, menos X1, Z2, J, não estou nada a tomar distância. E mais, quem produz K é I vezes J. Então, X1, Y2, menos X2, Y1, K. Então, quando você multiplica dois vetores como quaternions, o seu produto tem uma parte escalar, que é essa aqui, que você, se você desprezar, vamos dizer, não vou ficar com um negócio que vai ter um sinal menos na frente. Então, isso daqui, nós vamos chamar de produto escalar. e isso daqui, vamos chamar de produto vetorial. eu talvez até tivesse essa ideia, curiosidade e tal. Só que o Hamilton é o Hamilton. Então, ele já escreveu, já escreveu a carta para o amigo dele, e dizia, não, tem esse cara daqui, esse cara daqui, é o, é, a norma do um vezes a norma do outro vezes o cosseno do ângulo. E esse daqui é perpendicular aos dois e, é, ele corresponde em tamanho a norma de um vezes a norma do outro vezes o cosseno do ângulo. Já viu? De cara, já botou lá. Então, é uma coisa, quer dizer, conhecida, que você faz o U vezes V é o produto escalar. Esse cara daqui é norma de U, norma de V, cosseno teta, e o produto vetorial é esse cara daqui, U vezes V, vou usar assim essa notação, ele é perpendicular a U, perpendicular a V, e a norma dele é norma de U vezes norma de V vezes o seno de teta. Então, como o produto escalar já é nosso conhecido, eu vou me concentrar nesse cara daqui. Legal? Então, reparem como são as coisas, a gente não ensina assim, porque a gente ensina a definição geométrica e depois, eventualmente, a fórmula e tal. Mas, na verdade, foi isso. O Hamilton estava tentando generar os números complexos, esbarrou nesse negócio, veio esse negócio aqui puramente algébrico e ele viu que tinha uma interpretação geométrica legal. E isso, então, passou a ser usado amplamente em física. Os físicos usam isso direto na mecânica dos corpos rígidos e tal, até mesmo os outros. E ficou herança, porque lá atrás alguém que devia ser francês, talvez, pensou de chamar os números que eram raízes de negativos imaginários, deu uma letra I e, portanto, em continuação veio J e K. Então, é por isso que os vetores na física são representados assim por I e J e K. Geralmente, eles botam uma flechinha em cima ou um acento circunflexo, ou alguma coisa assim. Então, vamos ver, meu objetivo é mostrar isso daqui, que é esse cara aqui, que a norma de U vetorial V é igual à norma de U norma de V vezes o seno teta. E tem uma misteriosa regra, porque, claro, tem dois vetores que satisfazem isso, um para cá e outro para cá. Tem uma misteriosa regra da mão direita que eu vou tentar também explicar como que ela parece. tem uma maneira uma maneira simples de a gente chegar aqui, que é a seguinte, você faz a matriz I, J e K, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, pego o determinante, que eu não fiz, eu fiz o determinante dois por dois, mas tem o três por três, o determinante três por três, você também obtém com as mesmas regras, você pensa só, o análogo da questão de você achar a área associada a um paralelogramo formado por dois vetores é achar o volume do paralelepípedo formado por três vetores. E aí vai ter as mesmas propriedades algébricas, se eles forem linearmente dependentes da zero, tem uma linearidade em cada, se eu fizer um paralelogramo aqui assim, então, se eu multiplicar um cara por um número, o volume sai multiplicado por esse número. Se eu somar aqui um dos caras, o volume, ômega, de, sei lá, por u1 mais u2, eu formo um paralelogramo e um outro paralelogramo aqui, e também vai valer que o volume ômega de u1 mais u2, vw vai ser ômega de u1 vw mais ômega de u2 vw. Também vai valer isso, quer dizer, se eu fizer ômega de p, vezes o vw vai ser p ômega de uvw. E trocando, vamos ver, se eles forem linearmente dependentes, o volume é zero. Se um cara, se eu tenho dois vetores, o terceiro é a combinação linear deles, então achatou, está tudo no mesmo plano, o volume é zero. Isso implica que trocando a ordem troca o sinal. E aí, se você escrever os caras em coordenadas, você tem, vamos dizer, imagina assim, que eu tenho aqui o u1, o u1 é 1, o u2 é 2, o 3 é 3. Esse é meu u. O meu v é v1 é 1, mais v2 é 2, mais v3 é 3. E o meu w é w1 é 1, mais w2 é 2, mais w3 é 3. Aí eu quero fazer o determinante desses três vetores. Ômega, chama-se de det, det, disso daqui. Então, essas propriedades aqui implicam em uma distributividade igual quando tem 2. Então, eu vou ter que escolher, eu vou ter aqui 27 parcelas que eu vou obter escolhendo um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui. Está legal? 3 vezes 3 vezes 3, 27 parcelas. Só que quando eu escolher dois caras com E1, se eu fizer o volume de um cara que é múltiplo de E1 com outro que é múltiplo de E1 com um terceiro, isso aqui não tem volume, tem área. Volume é zero. Como se fosse uma coisa degenerada. Então, é sem repetição. Então, em vez de 27 parcelas, eu tenho 3 escolhas aqui para cada uma delas. Eu tenho 2 aqui e feitas essas duas, a terceira. Então, na verdade, eu vou ter só 6 parcelas. E que vão ser e que eu posso saber porque eu sei o quê? Que o volume de E1, E2, E3 é igual a 1. Isso eu vou arbitrar. é a unidade de volume. Quadradinho tem volume 1. Trocando a ordem, vai trocar o sinal. Por que que trocando a ordem troca o sinal? Imagina que eu tenho aqui U, V, U. Quero mostrar que isso aqui é zero. Na verdade, eu vou fazer assim. Vou primeiro mostrar que trocando a ordem troca o sinal. Determinante de U, V, W e determinante de V, U, W. Para que troca o sinal, eu posso fazer o determinante de U mais V, U mais V, W. Tem dois repetidos, então, é zero. Se tem dois repetidos, é bidimensional, não é tridimensional. Isso daqui abre assim, determinante de U, U, W, mais determinante de U, V, W, mais determinante de V, U, W, mais determinante de V, W. Agora, U com U, zero, V com V, zero. Então, esse mais esse é zero. Então, esse é menos esse. Trocou a ordem para o sinal. Então, significa que se eu tiver E2, E1, E3, vai dar menos 1. E1, E3, E2, vai dar 1 de novo. Essa ideia de que trocando a ordem troca o sinal é legal quando tem até R3, mas o Paulo vai ter que rebolar um pouquinho para demonstrar isso na álgebra linear para Rn. O problema não é a regra que trocando a ordem troca o sinal. Tudo bem, mas a questão é que você tem infinitas maneiras de sair de uma configuração e chegar em outra trocando a ordem. você pode trocando a ordem e chegar depois você faz outro caminho e chega. E será que é preciso que se você trocou um número de ímpar de vezes para chegar aqui no outro caminho também seja um número ímpar de vezes senão o sinal por um vai ser negativo e por outro vai ser positivo. Você tem que de alguma maneira demonstrar isso. 3 é faz a mão. Bom, mas em resumo quer dizer aqui na verdade quando você faz esse negócio aqui você tem aqui então o que é possível aqui U1 V2 W3 aí vezes é 1 E2 E3 eu posso escolher U1 U1 V3 W2 só que aí esse daqui esse daqui vai multiplicar o determinante de E1 E2 E3 esse daqui vai multiplicar o determinante de E1 E3 E2 esse aqui é 1 esse é menos 1 porque tem uma troca aqui vai ter um sinal menos então isso é o que eu posso fazer começando com 1 começando com 1 eu escolho esse eu escolho esse desses dois começando com U2 eu posso botar U2 V1 W3 aí eu tenho E2 E1 E3 troquei então sinal menos E2 E1 ainda começando com U2 eu posso botar ainda mais U2 U2 V1 já foi então U2 V3 W1 então E2 E3 E1 se eu trocar E1 com E3 é uma troca com E2 outra troca duas trocas se não é mais depois eu posso começar com U3 U3 lá V1 W2 W1 então E3 E1 E2 duas trocas posso pegar U3 saltar então aqui é mais e o último deve ser menos então começando com U3 V2 W1 então E3 E2 E1 eu estou trocando E1 com E3 foi trocar o sinal é porque esse daqui vai dar E3 E2 E1 eu posso trocar o E3 com E1 e aí fica positivo Hã? porque o que é? peraí não entendi determinante o que é? os veis? os veis? o que eu estou fazendo é o seguinte não sei se eu entendi a pergunta isso daqui eu sei consequentemente eu sei que o det de E2 E1 E3 o A-1 etc então quando eu pego um vetor dado pelas suas coordenadas eu escrevo as coordenadas isso é 1 o 2 e o 3 significa que ele é 1 1 é 1 mais o 2 é 2 mais o 3 é 3 o outro é V1 é 1 mas o outro é esse aqui então eu uso as propriedades do determinante como eu fiz com o determinante 2 por 2 para tirar a fórmula o que eu fiz aqui o que eu fiz aqui foi dizer isso aqui é distributivo então isso aqui é o determinante de U1 VW mais de U1 é 1 VW mais o determinante de U2 é 2 VW mais determinante de U3 é 3 VW eu passei rápido por essa propriedade mas ela significa basicamente isso eu tenho aqui por exemplo aqui eu tenho U V W1 aí eu pego o mesmo U V e boto aqui um W2 passa um cara torto aqui assim aqui é o W2 então este paralelogramo mais esse paralelogramo isso aqui é a área desse o volume desse com o volume desse que é a mesma coisa que eu pegar aqui o paralelogramo que eu substituo que eu vou paralelipípedo vou voltar aqui como que a gente fez isso em R2 em R2 é mais fácil de ver eu tenho aqui U V isso aqui é uma área mas eu boto aqui V1 e boto aqui V2 então aqui eu tenho U de novo V2 V2 então eu tenho essa área aqui essa área daqui é o produto escalar de U com V1 ou o determinante né o produto escalar determinante de U1 com V não tem V2 aqui né ah não de U com V1 e essa daqui é o determinante de U com V2 e é tô aqui no tudo no plano né eu posso fazer esse negócio ir andando assim até essa configuração aqui ó esses esses dois pontos vão andando até aqui é como se eu tirasse fora esse triângulo e colocasse aqui e esse cara daqui é o V1 mais V2 então aqui eu tenho a área o determinante de U com V1 mais V2 então essa área é igual a essa mais essa vocês viveram bem com isso ou disseram não detesto geometria vou decorar essa merda agora vai ter que decorar uma merda um pouco maior porque aqui tem um um negócio assim depois ainda tem uma discussão que isso não funciona tão bem assim porque se você vier com um V1 assim um V2 assim aí tem que subtrair então a gente fez uma coisa algébrica e no fim diz não se a gente der uma área algébrica então vai valer vão valer as propriedades distributivas então você pode ser assim vou fazer uma coisa totalmente algébrica o determinante é uma coisa que vai pegar um vetor de R3 outro vetor de R3 outro vetor de R3 vai associar um número real e vai ter as seguintes propriedades um determinante de U VW igual a menos determinante de VU W determinante de UW V igual a menos determinante de U VW e o determinante de W VU igual a menos o determinante de U VW ou seja trocou a ordem troca o sinal é equivalente a dizer se tiver vamos ver uma coisa mais geométrica um pouco se tiver se esses caras forem linearmente dependentes o determinante o determinante é zero equivalente segundo o determinante de K vezes U VW é igual a K vezes o determinante de U VW aí você odeia geometria mas são as da álgebra então você vê que usando essa propriedade 1 você conclui que isso vale para UKW e para UKW e UVKW esse K sai terceiro qual é o terceiro é é é é bom a gente pode dizer o terceiro vai ser que o determinante de E1 E2 E3 igual a 1 quer dizer eu estou dizendo que eu estou associando a cada três vetores um volume e que por considerações geométricas que eu nunca entenderei tem que ter essa propriedade aqui e essa daqui e essa daqui razoável a escolha de um sistema de medidas a origem determinante não é nada geométrica a origem determinante é na resolução de sistemas lineares você resolve o sistema linear você digamos um sistema linear assim A1 X1 mais A1 2 X2 já fiz isso mas igual a B1 A2 1 X1 mais A2 2 X2 igual a B2 e aí quando você vai resolver assim que não tem números aqui a gente vai resolver com números só que se você resolver com números talvez você precise ser um grande gênio para descobrir o determinante mas se você resolver assim você vai descobrir que vai aparecer uma coisa no denominador por exemplo você multiplica isso aqui por vai eliminar o X1 então você multiplica aqui por A21 e aqui por A1 e subtrai então quando você subtrai vai ficar A21 A12 aliás vou subtrair vou subtrair para ficar mais bonitinho vou subtrair esse desse então vou fazer esse menos esse então aqui cancela e fica A1 A22 menos A21 A12 X2 igual a A1 B2 menos A21 B1 e aí você vai ter X2 igual a A1 B2 menos A21 B1 sobre A11 A22 menos A21 A12 esse cara é o determinante da matriz A11 A12 A21 A22 se você fizesse para tirar eliminar o X2 e aparecer o X1 também ia aparecer quer dizer sempre esse cara vai aparecer aqui no denominador ocasionalmente você observa que esse cara daqui é o A11 A21 B1 B2 é o determinante dessa matriz aqui que você substitui está calculando o X2 você substitui a coluna do X2 pela coluna dos Bs chama-se regra de Kramer e isso funciona para a matriz 3 por 3 4 por 4 n por n e tem fórmulas absolutamente fantásticas que acabam resultando nisso daqui são essas fórmulas aqui então você pode ver e historicamente esse determinante é uma coisa meio antiga acho que tem histórias determinantes mais antigas bem antigas mas acho que o Leibniz foi o primeiro pós-renascimento a pensar nisso depois Kramer e tal esse século século XVI XVII XVIII e aí na primeira metade do século XIX é que tiveram essa interpretação geométrica que eu apresentei aqui então determinante é uma coisa bem algébrica mas que tem esse significado geométrico e assim como tira essa fórmula aqui no então você pode dizer pode chegar assim determinante 3 por 3 determinante 3 por 3 da matriz eu vou pegar A1 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 A2 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 A1 A2 A1 A2 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 A3 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 determinando essa matriz uma maneira simples de você que não funciona de diversão 4 em diante é só você contar o número de multiplicação você vai ver que não dá mas então A3 3 por 3 você repete depende se você tem mais espaço assim repete aqui assim A2 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 A3 aí multiplica assim A1 A2 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 A3 A3 A1 A2 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 A3 A3 A1 A3 A2 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 A3 E aqui você multiplica assim A1 A3 A2 A2 A3 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 A1 A2 A3 A2 A21, aí bota esses aqui, menos, 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 esse aqui, mais, 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 e vai chegar naquela mesma fórmula que eu tinha chegado. Por que eu não fiz assim? Vamos ver, por que eu não vim dos sistemas lineares? Por que eu não fiz assim? E por que eu não vou dar a fórmula que é somatório de menos um, vamos ver, do sinal da permutação, vezes o produto dos A, I, sigma, I, produto dos A. Porque isso aqui é um curso de geometria. Então, no curso de álgebra linear, vocês vão ver assim, mas aqui o determinante está associado a áreas e volumes. Então, tem coisas que a álgebra vai ser de grande valia e outras coisas que a geometria vai ser de grande valia. Bom, mas o fato é o seguinte, A gente chegou lá no produto vetorial e ele é U igual a X1I mais Y1J mais E1K, V igual a X2I mais Y2J mais E2K. E aí a gente definiu lá o produto vetorial, usando que I vezes I é menos um, J vezes J é menos um, tem aquelas regras lá que o Hamilton sacou por razões puramente algébricas. E esse cara daqui, na hora que você faz a conta, ele é IJK, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, multiplicado dessa maneira, ou de uma rota que você pega esse cara e faz o determinante daqui, esse cara menos o determinante daqui, várias maneiras de você calcular o determinante. Mas ele tem uma fórmula assim. É isso, os quaternos vêm de uma maneira algébrica. O que eu digo é que ele tem, esse produto vetorial, ele tem esse significado geométrico. Então eu preciso, para chegar a esse significado geométrico, primeiro uma coisa, uma observação, que se eu fizer essa fórmula daqui, o produto vetorial V, ele tem a seguinte fórmula também. é Y1, Z2, menos Z1, Y2, vezes I, mais Z1, X2, menos X1, Z2, J, mais X1, Y2, menos X2, Y1, Z1, K. Você simplesmente pegar lá a fórmula, porque eu nem precisava de determinante, só eu introduzi o determinante aqui para dar uma certa explicação. tem isso aqui. Esses caras têm alguma coisa a ver com a área. Tem uma coisa a ver com a área aqui. Porque, olha só, se eu pegar o vetor U e o vetor V, olhar assim, estou botando eles no espaço assim, claro, eles podem estar aqui na origem, mas se eu projetar esse negócio aqui assim, por exemplo, aqui no plano XY, quando eu projeto, eu jogo fora a coordenada Z, certo? Eu pego esse cara daqui, U, e esse cara aqui vai ter coordenada X1, Y1, zero, esse daqui vai ter coordenada X2, Y2, zero. Se eu olhar ele no plano, isso aqui é um paralelograma. Eu projetei um paralelogramo, virou um paralelograma aqui, e a área dele é dada pelo determinante. Então, isso daqui tem a área X2, Y1, menos X1, Y2. A menos do sinal, está certo? Pode ter um, a gente viu que o determinante tem um sinal, e a menos do sinal, ele dá a área. Isso daqui, é esse bicho aqui, X1, Y2, menos X2, Y1. A menos, só com o sinal trocado. Se eu projetar aqui, eu jogo fora a coordenada Y. Então, aqui eu tenho X1, zero, Z1, e X2, zero, Z2. cuja área, esse cara daqui, vai ter área, pensando aqui nesse plano, só tem coordenadas X e Z, então vai ser, a área vai ser X1, Z2, menos X2, Z1. A menos do sinal também. Esse cara, está aqui, e, claro, se eu fizer a terceira projeção aqui, eu vou achar essa área aqui. observa o seguinte, o produto vetorial de U por V, as coordenadas deles correspondem a áreas. Que áreas? Eu pego os vetores U e V, projeto no chão, vetores U e V, eles formam aqui um paralelogramo no espaço. aí o projeto no chão, vira um paralelogramo lá no chão. A área dele é a terceira coordenada aqui. Aí eu pego esse cara de novo, projeto no plano YZ. aí eu olho a coordenada que aparece e é a primeira coordenada do produto vetorial. Depois eu pego o meu paralelogramo, projeto no plano XZ e a área dessa projeção é a segunda coordenada do produto vetorial. Então, o produto vetorial tem nas suas coordenadas as áreas das projeções do paralelogramo, desse paralelogramo aqui, formado por U e V. Está legal? Deu para ver? Não deu para ver? Sim. Na fórmula da área? A fórmula da área é você estudou lá para caralho para fazer a prova que foi esse fim de semana. Então, é... Não foi? Está certo? Você aprendeu determinante, dois por dois. Determinante, dois por dois, é uma área. Está certo? Eu defini o produto escalar com a norma do vezes a norma do outro vezes o cosseno do ângulo e tinha lá umas propriedades que funcionavam. Depois eu disse, ah, mais tempo também eu posso pegar dois vetores e olhar para a área do paralelogramo. E aí tinha certas propriedades e dali saiu o determinante. Então, eu sei quando eu olho para uma coisa assim, eu digo, ah, aqui tem um determinante. Determinante de quê? Do... Esse cara aqui é do Y1 Z1 com Y2 Z2 que corresponde pegar a área desse vetor com esse vetor aqui. Quem é esse vetor? É a projeção do U no plano X, Z, porque ele só tem as coordenadas no plano Y, Z. Só tem as coordenadas Y e Z do U. Então, quando eu projeto aqui, eu esqueço a coordenada X dele. Esse daqui é a projeção do V no plano Y, Z. Então, eu peguei esse cara daqui, projetei aqui e a área dele apareceu aqui nesse negócio. quando eu projeto perpendicularmente ao E1, aparece a coordenada, a primeira coordenada. Quando eu projeto perpendicularmente ao E2, aparece a segunda. Quando eu projeto perpendicularmente ao E3, aparece a terceira. Então, eu estou pegando os fatos algébricos e eu estou traduzindo geometricamente. Mas, eu só posso ver isso se eu souber que isso daqui é a área. Ou se eu for o Hamilton. O Hamilton talvez não soubesse que isso era a área, mas ele olhou e disse que é a área. Eu falei para vocês que o Hamilton era aquele gênio que com três anos de idade, falava várias línguas e tal, super físico e tal. E ele encasquetou com os quaternos e dedicou os últimos anos da vida dele aos quaternos e morreu maluco. Às vezes, o cara morre maluco porque, sei lá, bebia ou outra coisa. eu hoje estava lendo um jornal falando que tem um negócio com ervas medicinais chinesas que descobriram que causava problemas hepáticos enormes e as pessoas andaram usando a eixão e não querem noção. Então, deve saber por que ele ficou maluco. Mas, então, a situação, vamos dizer assim, é a seguinte, eu tenho aqui no espaço um paralelogramo formado por U e V está aqui assim, ele está aqui num certo plano e aí ele está se projetando aqui nos planos horizontal plano XY, plano YZ e plano XY. E isso são as coordenadas lá do cara e são áreas. Então, eu preciso agora de uma coisa básica de áreas, resultado básico de áreas, que é o seguinte, quando eu tenho dois planos, imagina que eu tenho aqui um plano, outro plano, e eu tenho aqui uma figura. Aí ela se projeta aqui assim, desse plano nesse daqui. Repara que se eu ladrilhar essa figura com ladrilhos que têm um lado paralelo à interseção dos planos, essas seções aqui que são paralelas se projetam do mesmo tamanho aqui. Eu vou projetar aqui no chão, eu tenho um negócio horizontal, eu projeto no chão do mesmo tamanho. Enquanto que essas seções aqui se projetam segundo esse ângulo aqui, alfa. então o que eu tenho é assim, eu tenho aqui um vamos ver, um cara de lado A, B. Quando ele se projeta, esse aqui está na horizontal, esse aqui está aqui assim, então esse A ele vira A, o B vira B cosseno alfa. Então a área projetada, esse aqui eu tenho uma área S, aqui eu tenho uma área que é S cosseno alfa, onde alfa é o ângulo entre os planos. Está legal? Vou desenhar assim, desenhar assim. esses caras se projetam assim, cada um deles, cada vareta que está para lá, cai aqui do mesmo tamanho. Agora, esse tamanho daqui vira esse daqui, e esse ângulo aqui é alfa. Então esse tamanho aqui cai aqui multiplicado pelo cosseno de alfa, e essa dimensão aqui se preserva. Então a área é a área original vezes o cosseno de alfa. está? Bom, então, já que vou usar o seguinte, por um voto e em abstenções, parece que está tudo bem. Mas se alguém quiser mudar o voto, é que nem julgamento do Supremo não pode mudar. Não, não entendi. De preferência, diz agora, para não chegar no fim. O que é que fazer tudo de novo? E repara ainda o seguinte, quando, se eu tenho dois planos aqui, se eu pegar um vetor normal aqui e o vetor normal aqui, então o vetor normal a esse plano e o vetor normal a esse plano fazem o ângulo alfa. Certo? É como girar, aqui eu tenho o ângulo alfa, aqui eu tenho o vetor perpendicular a esse. se eu fizer assim, ângulo alfa perpendicular a essa base. Então, o ângulo entre dois planos é o ângulo entre os seus vetores normais. Então, falei agora para eu tirar o coelho da cartola, o coelho já está dentro da cartola. Porque, olha só, eu vou pegar o meu paralelogramo, que está aqui o V, está aqui assim, aí ele vai se projetar aqui no chão, projetou aqui no chão. Ele está nesse ângulo, nesse plano aqui, é um plano dele, é um plano π, que faz com esse plano horizontal um certo ângulo alfa 1. Então, o meu paralelogramo, o paralelogramo P, ele se projeta aqui, vou chamar isso aqui de alfa 3, se projeta aqui no paralelogramo P3. Qual é a razão área de P vezes o cosseno de alfa 3 é igual à área de P3. Então, vou escrever aqui. Área de P cosseno alfa 3 é igual à área de P3. Quem é o cosseno de alfa 3? Bom, esse cara aqui tem um vetor normal unitário, que vou chamar de N. N vai ter coordenadas N1, N2, N3. E eu vou supor que ele é unitário, para simplificar a minha vida. N1 ao quadrado mais N2 ao quadrado mais N3 ao quadrado igual a 1. O vetor normal a esse plano é esse vetor unitário perpendicular conhecido por E3. E3 é igual a 0, 0, 1. Eu tenho dois vetores unitários. e aí eu quero o cosseno do ângulo entre eles, porque o alfa é o ângulo entre N e E3. N é o normal aqui, e E3 é o normal ao plano horizontal. na verdade, cosseno do ângulo entre escala. Bom, eu tenho dois vetores unitários e eu quero o cosseno do ângulo entre eles. O produto escalar serve para isso. Certo? O cosseno do ângulo entre dois vetores é o produto escalar dividido pelo produto das normas. Se as normas são 1, o produto escalar já é o cosseno do ângulo. Então, esse aqui é N escalar E3. N escalar E3 é N1, N2, N3 escalar 001, que é igual a N3. Então, essa área daqui, essa daqui, isso aqui é a área de P vezes N3. N3 A menos do sinal. Agora, eu vou fazer isso com os outros dois. Se eu pegar Pego aqui o plano vertical YZ. Então, eu tenho um cara aqui que é o P2. Projetei. Aliás, P1. Perpendicular é o E1. Então, esse cara daqui é a área de P1 é a área de P vezes o cosseno do α1. Quem é o α1? O α1 é o ângulo. Esse cara daqui tem como vetor perpendicular o E1. E o vetor perpendicular ao P continua sendo N. Então, esse cara daqui é o produto escalar do N por E1. Que é, lembrando que o N é igual a N1, N2, N3 com N1 ao quadrado mais N2 ao quadrado mais N3 ao quadrado é igual a 1. então, isso é o N1. Então, aqui eu tenho área de P vezes N1. E, claro, no outro eu vou ter área de P vezes N2. Então, o meu produto vetorial U vetorial V ele tem o seguinte, a primeira coordenada dele é N1 vezes a área de P. A segunda é N2 vezes a área de P. E a terceira é N3 vezes a área de P. Se eu calcular a norma dele, norma de U vetorial V ao quadrado é a soma dos quadrados desses três, que é N1 ao quadrado vezes a área ao quadrado mais N2 ao quadrado vezes a área ao quadrado mais N3 ao quadrado tudo vezes a área de P ao quadrado. Só que isso é 1. Então, o quadrado da norma dele é o quadrado da área do paralelograma. Então, a norma dele é a área do paralelograma. Vou ficar olhando para os caras que têm uma visão mais geométrica para me sentir um pouco mais compensado. Repare, é uma levantação geométrica linda. eu me lembrei do morgado que era do professor do pré-vestibular. Era um lendário professor do pré-vestibular. E o morgado era totalmente algébrico. Entendia? Ele tinha que fazer alguma coisa geométrica e ele sofria muito de ajuda da turma e tal. eu sou o contrário. Então, isso mostra que a norma de U vezes V é igual à norma de U vezes o seno de teta que é exatamente a área desse bicho aqui. Quase. Gastei muito tempo na revisão das coisas. Rapidamente, se eu quiser fazer o produto escalar desse cara por U eu vou ter que pegar esse número e multiplicar por X1 mais esse número e multiplicar por Y1 mais esse número e multiplicar por Z1 que é o mesmo que em vez de fazer esse determinante aqui com IJK fazer com X1 aqui Y1 aqui Z1 aqui que corresponde a fazer um determinante com duas linhas iguais que dá zero. E se eu fizer com o V mesma coisa. Então isso mostra que o produto vetorial é perpendicular ao U e ao V. Tem uma misteriosa regra na mão direita que vai ter que ser explicada na próxima aula. e aí e aí e aí e aí e aí Amém.